MÚSICA Começando o jogo no lugar do Fabiano, né? Veio a falta do Diego, que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Tubarão! Diego Passamane, que cobrança de falta, vem na câmera, Diego! Um golaço do Diego, se liga! Na gaveta do goleiro de Fante. Vem a jogada ensaiada, a bola rolada, foi bloqueado. Tentativa ali com o Canabarro! GOOOOOOOL! 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 Do Marreco! Canabarro, camisa 87! Na jogada de falta, que parecia que não ia dar em nada. Veio o bloqueio da defesa, o Canabarro, valente, corajoso. Fez a tabela e bateu cruzado. Agora, autor do gol da equipe do Marreco. E aí o chute, o gol! GOOOOOOOL! 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 Gol do Marreco! Sinoê, camisa 10! Pegando de primeira, sem deixar a bola cair. Reveja! Foi ligeiro o Pedro Rei. Colocou a bola no chão Viu o Sinoê livre Mandou por cima e ele pegou de canhota Um golaço do Marreco Marreco 2 Tubarão 1 Sinoê Olha o pintinho aí, bola no meio Lindo passe, Sinoê Gol Do Marreco E é do matador É do artilheiro Sinoê camisa 10 Faz o segundo dele no jogo O terceiro do Marreco O décimo quarto dele Na liga Grande jogada do pintinho Bola no meio E dali o Sinoê não perde Agora Marreco 3 Tubarão 1 Mais um gol do Sinoê O Sinoê está lá para isso mesmo Aquela que diz que é a função dele Mas jogada pela esquerda do Zequinha E a resposta do Tubarão Olha o gol Gol Do Tubarão Aco camisa 17 Marca o segundo gol do Tubarão no jogo O terceiro dele na liga Revejo contra-ataque rápido Tocando na saída do difante Aco camisa 17 faz Marreco 3 Tubarão 2 Outro escanteio A equipe do Tubarão Faltando menos 10 minutos Chute de fora Gol Do Tubarão O Serginho Uma pancada de perna esquerda Arreveja Aí o Pedro Rei de esquerda Gol Do Marreco Pedro Rei Camisa 19 Aproveitando uma linda assistência No Sinoê Reveja Ele prende no pivô Ganha de dois E aí o Pedro Rei Na perna esquerda Bate sem chances Para o Marcinho Faltam 3 segundos Já cobrou o Pedro Rei Para acabar o jogo E o gol Gol Tocando no pivô Tocando no pivô Tocando no pivô Tocando no pivô